Oi, tudo bem? Bom, hoje eu venho com mais um vídeo ao estilo maquia e fala aqui pro canal. E a maquiagem que eu trago pra vocês hoje é a mesma maquiagem que eu estava usando no vídeo das sobrancelhas, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. É uma maquiagem vermelha, um esfumado vermelho bastante comum, e o único diferencial dela é que ela tem um delineado também vermelho. Então eu vou começar fazendo... Eu vou começar usando a mesma base matte da Vult, que eu usei no outro vídeo, apesar de ter percebido que foi ela que me causou espinhas no rosto. Mesmo assim eu prefiro usá-la até que termine, e depois eu vou atrás de uma outra base, que se dê bem com a minha pele. Bom, eu ia fazer um tutorial comum pra essa maquiagem, porém eu percebi que o primeiro vídeo de maqui e fala teve uma repercussão muito grande, as pessoas gostaram bastante, então eu resolvi perguntar lá na minha página do Facebook como que o pessoal preferia. Se preferia um tutorial comum ou um vídeo de maqui e fala. E eu percebi que o maqui e fala foi quase unanimidade, né? Então eu resolvi trazer nesse formato pra vocês, ao invés de um simples tutorial comum. E eu acho esse tipo de vídeo super legal, porque como eu falei lá no Facebook também, a gente vê a maquiagem desde o princípio, vê como que funciona a transformação da maquiagem, e converso um pouquinho, troca umas ideias, né? Ao invés de eu simplesmente ensinar a fazer a maquiagem. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de maquiagem mesmo, de alta aceitação, falar um pouco sobre como eu comecei a me interessar pela maquiagem, quais foram os meus motivos. Bom, agora pra cobrir melhor essas espinhas aqui, eu vou usar o escorretivo aqui da Jasmine. Ele é bem bobinho, mas eu gosto bastante de usá-lo no meu dia-a-dia pra esconder essas manchinhas mais evidentes. Eu uso a cor 1, que é muito rosa pra mim, mas dá pra ensarçar bem com o meu pó amarelinho. E eu espalho ele com o dedo mesmo. Eu passo aqui no centro do nariz também, pra dar uma iluminada nessa área, e na olheira, né? Não corretivo. Bom, então, gente. Eu lembro que eu comecei a me interessar pela maquiagem, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Na minha escola, tinha uma moça, e ela sempre ia com um delineado pra escola, muito pesado, e eu achava aquilo o máximo. Falava, nossa, que lindo! Preciso aprender a fazer isso em mim. E o legal dessa moça, é que ela ia só com esse delineado, ela não fazia absolutamente nada no rosto. Então, ela não usava a maquiagem como uma forma de... de esconder de imperfeições. Ela usava mesmo como uma forma de expressão, uma forma de ar. E talvez tenha sido isso que mais me chamou a atenção nela. Bom, agora eu vou usar o meu pó amarelinho da Colos, que já tá acabando, e eu vou usá-lo com esse pincel aqui. Bom, então eu perguntei pra essa moça mesmo o que que ela usava pra fazer aquele delineado, como que ela fazia. Era um delineado muito bonito, que contornava o olho inteiro. E ela me deu umas dicas lá, ela me explicou o que que ela usava e tudo mais. E eu comecei a correr atrás das coisas pra... pra tentar fazer algo parecido. Nessa altura do campeonato, eu já estava mais ou menos na oitava série, aí eu comprei o meu primeiro delineador líquido, que foi o da Vult, e comecei a ir maquiada pra escola todos os dias. Então eu cheguei no colegial extremamente trevosa, assim, do jeito que eu gostaria. Bom, agora eu usarei esse lápis labial da Natura Faces, é um batom lápis, e eu comprei ele unicamente pra usar na área dos olhos, e é com ele que eu faço a minha base vermelha pra sombra. Mas você pode usar aquele do cake vermelho da Vult, que é maravilhoso também. Dei um zoom aqui pra vocês verem melhor o que que eu tô fazendo na área dos olhos. Então, além do delineador, eu comprei uma sombra unitária preta. E era esse o meu vasto kit de maquiagens no ensino médio, um delineador preto e uma sombra preta. Tô espalhando aqui a base, tá? Pra sombra. Enfim, não tinha pó compacto, não tinha blush, não tinha rímel, não tinha absolutamente nada, além do meu delineador preto e da minha sombra preta. E eu me maquiava todos os dias, eu acordava uma hora mais cedo pra fazer o meu delineado, passava uma sombra preta de qualquer maneira na pálpebra móvel, e um pouco acima também. Enfim, ficava uma coisa horrorosa, era muito feio. Porém, eu ia daquele jeito pra escola todos os dias. E eu gostava muito, era a minha forma de expressão. E na sala de aula, conheci outras moças que também se interessavam por maquiagem, só que o foco delas na maquiagem já era o outro, era corrigir as imperfeições, ficar com a pele mais bonita, o olhar mais... mais chamativo, aquela coisa toda de chamar a atenção dos garotos, né? E aí, com essas moças, eu aprendi a usar um rímel, eu aprendi a usar um corretivo pra esconder as olheiras, aprendi a usar um blush pra deixar um aspecto saudável no rosto. Então, eu juntei todo esse conhecimento adquirido com o que eu já fazia, e comecei a me maquiar de uma maneira melhor. Porém, enquanto eu tava maquiando só a área dos olhos, com o meu delineado dramático, aquela coisa toda, tava tudo bem. Porém, quando eu comecei a fazer isso, de camuflar as imperfeições da pele, eu percebi que eu já não conseguia mais sair de casa sem fazer esse tipo de coisa. Essa foi a época que eu comecei a me esconder por trás da maquiagem, porque eu não gostava de sair com uma mancha de espinha na rua, com olheiras na rua, então eu comecei a usar a maquiagem pra me esconder. E essa foi a pior coisa que eu fiz, a pior coisa que eu poderia fazer com relação à minha própria autoestima, com relação à forma que eu queria ser vista pelo mundo e esse tipo de coisa. Bom, agora eu vou usar o meu panqueque vermelho da Felicita, eu vou usá-lo com uma esponjinha pra selar a minha base de sombra e intensificar essa cor vermelha. Então, gente, e isso aconteceu mais ou menos quando as redes sociais começaram a bombar, quando o Orkut tava em alta, o Fotolog tava em alta, e eu via todas aquelas moças perfeitas, com a pele maravilhosa, e eu sei que quanto mais eu via aquelas moças aparentemente perfeitas, menos eu gostava de mim mesma, né? Por que que eu tinha tanta espinha? Por que que eu tinha tanta olheira? Por que que a minha pele não podia ser daquele jeito? Sabe? A gente se compara. É algo inevitável. Ainda mais quando isso acontece bem na época que nós estamos formando a nossa personalidade, né? Bom, agora eu vou esfumar essa sombra com um pincel de esfumar e uma sombra beige, mais ou menos do tom da minha pele. Eu vou usar essa daqui da paleta Smoked, da Urban Decay. Mas pode ser o pó compacto também, tá? Então, e quanto mais eu via essas moças tão perfeitas, mais a minha autoestima ia embora. E mais eu me escondia por trás da maquiagem. Eu não usava mais uma maquiagem como forma de expressão. como eu fazia quando eu conhecia o delineado da moça lá da sétima série. E isso se torna algo meio doentio, porque além da nossa autoestima ir embora, nós passamos a acreditar que precisamos de tantos produtos pra nos sentirmos mais bonitas, mais mulheres ou homens. Pra nos sentirmos mais realizados como seres humanos. Então, assim, foi nessa época que eu comecei a ter contato com blogs de maquiagem que eu pesquisava dicas, eu pesquisava produtos, eu aprendi realmente a me maquiar dessa maneira. Vendo blogs, procurando muito, pesquisando muito e isso foi bom. Afinal, eu não saberia nada do que eu sei se não tivesse tido essa época da minha vida. Porém, eu fazia isso pelo motivo errado. Agora que o vermelho de cima está bem somadinho, eu volto naquele mesmo lápis que eu usei como base e eu vou aplicar na linha d'água e aqui abaixo da linha d'água também. Eu vou contornar o restante do olho com esse lápis aqui. Bom, e conforme eu fui conhecendo o trabalho das blogueiras de maquiagem e esse tipo de coisa, eu adorava aquele blog chamado Coisas de Diva porque eles sempre tinham dicas maravilhosas de produtos, assim, as resenhas eram muito boas, um chamado Makeupalooza, enfim, eu vi esse tipo de blogs aí e eu comecei a ter vontade de ter blog de maquiagem e aí juntava isso com as pessoas do meu círculo de amizade falando ah, suas maquiagens são tão bonitas, faz um blog para ensinar e tudo mais e eu acabei criando o Nox, né, que foi o primeiro blog de maquiagem que eu tive. Mas não é esse que eu tenho agora, eu tive um outro Nox antes desse que eu excluí bastante tempo atrás. então, eu criei esse primeiro Nox, esse blog de maquiagem, criei a página do Facebook, o blog foi ganhando uma certa visibilidade dentro do do meu público, né, o público mais alternativo, que gosta de umas maquiagens como essas que eu tô fazendo aqui agora. Agora no cantinho interno dos olhos eu vou aplicar essa sombra iluminadora aqui, é uma sombra manteiga da minha paleta de sombras 3D da Jasmine, eu vou aplicá-la com esse pincel aqui, que é um pincel de côncavo, mas eu gosto dele pra iluminar o cantinho. Então, e quanto mais o meu blog ganhava um certo público, mais apareciam pessoas comentando nas minhas fotos. Coisas do tipo, nossa, como sua pele é perfeita, o que você faz pra não ter olheiras, ai, como eu gostaria de ter uma pele assim, ou ai, como eu gostaria de aprender a me maquiar assim. E o pessoal comentando de lá, e eu daqui pensando, não, mas a minha pele não é perfeita, minha pele é absolutamente comum. Ou não, eu tenho olheiras como todo mundo, só sei escondê-las. Bem, agora com o mesmo pincel de esfumar que eu usei pra esfumar a sombra vermelha, eu vou pegar uma sombra preta, opaca, que no meu caso vai ser a Blackout da Urban Decay, e vou aplicar aqui no cantinho dos olhos pra dar mais profundidade a essa maquiagem. Então, eu comecei a perceber que havia algo de muito errado nisso. Porque essas moças, algumas moças estavam me tratando da mesma maneira que eu tratava aquelas moças perfeitas que eu via no fotolog, que eu via pela internet. E foi só nesse momento que a minha ficha caiu, sabe? Que eu pensei, puxa vida, aquelas moças lá que eu tanto pagava um pau, que eu tanto idolatrava, elas eram tão comuns quanto eu. Elas só sabiam como usar uma maquiagem, sabiam como tirar uma boa foto. E foi assim que eu comecei a desencanar da maquiagem e a vê-la novamente como uma forma de expressão, algo mais artístico. Eu peguei agora um pincel de esfumar limpo com um pouco mais da sombra vermelha pra ajudar a esfumar esse preto, tá? Porque eu comecei a perceber que, gente, ter espinhas, ter manchas na pele, ter olheira, ter imperfeições é algo absolutamente comum. Todo mundo tem. A Duny Divine tem. A Razor Candy tem. Meu, a Razor Candy eu lembro que eu não consegui imaginar aquela mulher nem cagando, sabe? Porque ela era perfeito demais na minha concepção. Nem cagar, ela cagava. E são só pessoas comuns, sabe? São pessoas comuns assim como eu, assim como você. E, então, eu comecei a desenvolver uma relação muito melhor com a maquiagem. Eu aprendi a me gostar tanto com maquiagem quanto sem maquiagem. Então, é provável que caso você me encontre na rua, eu não esteja maquiada. Aí você vai falar, ué, você é aquela moça daquele canal lá? Uhum, sou eu. Bom, agora vamos para o delineado vermelho, né? Porque o esfumado já está pronto, é bem facinho, né? E o delineado vermelho, como vocês devem imaginar, eu faço com o meu batom líquido matte da Queen. Eu nunca tive nenhum tipo de alergia fazendo isso, nenhum tipo de irritação, porém, caso você tente fazer aí na sua casa e dê alguma irritação nos seus olhos, comece a arder, comece a ficar vermelho, lave o rosto imediatamente e não faça mais, porque quer dizer que você é alérgica ou que você tem a pele muito sensível. Então, eu não recomendo para todos. Tenta, se não der certo, não repita, por favor. Mas comigo dá super certo. Enfim, gente, porém, nessa vida de maquiagem, sem maquiagem, blá blá blá, tem que ter um equilíbrio também, porque agora eu sinto falta de me maquiar com mais frequência. Olha, eu coloquei um pouquinho do batom aqui na mão e eu vou usar o meu pincel chanfrado fininho, o mais fininho que você tiver aí, para fazer delineado. Então, eu quero voltar a me maquiar todos os dias, mas como uma forma de expressar o meu lado artístico, não mais como uma forma de me esconder da sociedade. E agora eu tenho plena consciência disso. Eu fiz o delineado no outro olho também e agora é só finalizar a maquiagem aplicando o seu rímel preferido ou cílios postiços ou os dois. Então, gente, voltando ao assunto principal, uma dica que eu quero dar para vocês é não coloquem as pessoas da internet em pedestais como se elas fossem deuses, a menos que vocês se considerem deuses e deusas também, porque é isso que nós todos somos. quando você começa a pensar que todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, menos você, significa que existe algo de muito errado contigo, com a sua autoestima. Significa que você deve parar para pensar no quanto você mesmo é especial e importante. E se você precisar se maquiar todos os dias para que isso aconteça, que seja, não tem importância. Eu tirei os anéis porque eles estavam me atrapalhando um pouquinho. Agora eu vou pegar a colinha da discórdia, passar nos meus cílios e vou aplicá-los. E é cada moça linda que eu vejo que tem baixa autoestima por causa de motivos tão bobos, sabe? E eu me sinto muito mal quando vejo esse tipo de coisa, porque eu sei exatamente como elas se sentem. E é algo que é horrível você se sentir menos que todo mundo. Então eu só quero mesmo que vocês coloquem na cabeça de vocês que o povo que está na internet, o povo que está na televisão são todos pessoas comuns e normais assim como eu e assim como você e que sem maquiagem, sem iluminação boa, sem uma boa câmera, todo mundo igual. Enfim, agora para terminar essa maquiagem eu vou fazer um contorno no nariz. Nada de diferença. Contorno é uma coisa mágica. Eu vou aplicar um blush e como blush eu vou usar o mesmo que eu usei no outro vídeo de Maquia e Fala aquele da Belly Angel. Eu vou usar... Eu vou usar esse mais rosinha aqui. E para fazer as sobrancelhas eu vou usar o mesmo batom que eu usei como delineador e o mesmo pincel que eu usei para passar o delineador. Eu vou fazer uma sobrancelha retinha. E hoje eu vou deixar as sobrancelhas só vermelhinhas assim. Eu não vou fazer nenhum degradê com preto, não. E como batom eu usarei o batom preto da Color Make que é bem parecido com o da Queen que tem resenha aqui no canal. O da Color Make eu fiz uma resenha no canal antigo mas nesse eu ainda não fiz, nem sei se farei porque eu estou preparando um vídeo só sobre batons pretos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis passar e que vocês tirem um tempo para pensar sobre isso. Espero também que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto da maquiagem. Às vezes vocês me perguntam das minhas redes sociais eu sempre deixo todas listadas aqui na box de informações do vídeo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.